Música Alunos da Universidade de Brasília recebem um prêmio em um congresso internacional. O trabalho deles ajuda comunidades do Distrito Federal a entender melhor sobre o uso adequado de medicamentos. Dedicação e estudo foram as estratégias que fizeram com que o projeto do curso de farmácia da Universidade de Brasília de Ceilândia ganhassem o primeiro lugar do 58º Congresso da Federação Internacional de Estudantes de Farmácia. O prêmio foi recebido na categoria de Simpósio Científico, em reconhecimento aos trabalhos que o grupo realizou em comunidades do Distrito Federal, aconselhando sobre o uso correto de medicamentos. A professora e coordenadora da equipe explica a importância de se desenvolver ações como essa nas comunidades. O nosso objetivo é fazer com que as pessoas saibam utilizar esse medicamento de forma correta, então tenham consciência e a gente faz uma conversa mesmo com eles e a gente pergunta para eles como é que eles tomam, como é que eles conservam, onde que eles guardam o medicamento na casa, como é que eles jogam o medicamento fora. Michelini explica que a ideia de montar o grupo foi para ressaltar a função do farmacêutico na sociedade. O papel do farmacêutico na comunidade é dar informação sobre o uso correto de medicamentos. E a gente sabe que isso muitas vezes não é feito pelos colegas nas farmácias. O projeto Remédios, o que fazer e como usar é recente. Começou em março deste ano. Com uma equipe de seis alunos e uma professora, todos eles são do curso de farmácia. O mais interessante é que a teoria vista em sala de aula já está sendo colocada em prática. Os alunos e a professora já visitaram cinco postos de saúde aqui da cidade de Ceilândia. A gente tenta orientar sobre o uso correto dos medicamentos e a gente tem o formulário, o formulário terapêutico. A gente entrega essa etiqueta que os pacientes colam no medicamento e nesse formulário a gente vai ter a quantidade e o horário para facilitar o uso correto e evitar erros. Esta aluna conta que os idosos são os mais interessados nas dicas que o grupo oferece. A maioria das vezes dos postos que nós visitamos, ou do Itapuã, os idosos, eles se mostram muito interessados. Acho que porque eles fazem uso de muitos medicamentos, né, então nós fazemos um plano terapêutico e fica bem mais fácil para eles tomarem o medicamento no horário certo. Nem todo o grupo teve condições de ir ao Congresso Internacional, que aconteceu no Egito. Mas as alunas que representaram o projeto mostraram as fotos e contam animadas sobre a experiência da viagem. A viagem foi muito boa, desde o mínimo, assim, do aeroporto que a gente ficou em espera, em conexão, até o próprio congresso, a hospedagem, tudo foi muito bom. Gostei, foi muito legal, a gente conheceu outra cultura totalmente diferente, pessoas do mundo todo. Então acho que foi, assim, um enriquecimento muito grande na nossa bagagem cultural mesmo. Esta aluna, que já está no oitavo semestre, conta que quer ficar no projeto até concluir a graduação. Eu formo ano que vem. Até ano que vem eu pretendo continuar no projeto. Já venho do projeto Rondon e está dando essa continuidade no projeto. O uso racional de medicamentos é muito importante para mim. Para conhecer melhor o projeto que você viu na reportagem, veja mais detalhes no site fce.unb.br O uso racional de medicamentos é muito importante. O uso racional de medicamentos é muito importante.